A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas veja só, a gente sabe Esse humor é coisa de um rapaz Que sem ter proteção Foi se esconder atrás Da cara de vilão Então não faz assim rapaz Não bota esse cartaz A gente não ganha É, é, ele não é de nada Arroia Essa cara amarrada É só um jeito de viver Na pior É, é, ele não é de nada Arroia Essa cara amarrada É só um jeito de viver Nesse mundo de mágoas Não, ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi escolher o mal me quer Entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele não pode se entregar E agora vai ter de pagar Com o coração Olha lá Ele não é feliz Sempre diz Que é do tipo cara valente Mas veja só A gente sabe E se o morre é coisa de um rapaz Que sem ter proteção Foi se esconder atrás Da cara de vilão Então não faz assim rapaz Não bota esse cartaz A gente não ganha É, é, ele não é de nada Arroia Essa cara amarrada É só um jeito de viver Na pior É, é, ele não é de nada Arroia Essa cara amarrada É só um jeito de viver Nesse mundo de mágoas É, 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 é Um jeito de viver Nesse mundo de mágoas É, 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 é Legenda Adriana Zanotto